Oi gente, olha enfim quem voltou, não é mesmo? Depois de mais de uma semana sem gravar, estamos de volta, vamos voltar com muitas novidades e eu vou vlogar pra vocês, agora são duas da tarde, foi uma sexta-feira na realidade e a gente vai fazer compras no mês, vou vlogar os bastidores hoje a gente pretende ir num supermercado diferente, que é o Savenhago porque eu tava observando que nos últimos meses, no mercado que a gente comprava as coisas tinha aumentado um pouquinho, então eu vou lá, o Leandro vai comigo também a gente vai fazer as compras no mês e vocês vão acompanhar tudo depois tudo que a gente for fazer, tá bom? Então se vocês estavam com saudade, não se esqueçam de clicar no gostei assim me incentivo a vir gravar mais conteúdo pra vocês e vocês clicando no gostei, o YouTube entende que vocês gostam do tipo de conteúdo aqui do nosso canal mandam sempre pra vocês as notificações, vocês podem até falar gente, eu não recebo notificação do seu canal, Manu é porque tem que interagir, tem que clicar no gostei, tem que comentar muito assim o YouTube sabe que você gosta e manda pra você não se esqueça de me seguir nas redes sociais, vou deixar passando aqui pra vocês tá, que por lá a gente fica coladinho e eu tô sempre por lá respondendo vocês comentar no vídeo se forem novos, inscrevam-se para receber mais conteúdos então bora lá fazer as compras no mês, que é o dia de felicidade da dona de casa chegando gente, já falei pro Leandro que eu não vou pela esteira rolante é a escada mesmo, não tem problema não vamos fazer comprinha, vamos ver como que se vai dar muita diferença nos preços dessa vez vamos ver né aí que eu puder filmar aqui pra vocês, eu filmo porque aqui eu não sei se pode quer dizer no Cubatão, eu nunca perguntei também, sempre filmei só mas vamos ver né não é shopping? não é isso aí acho que pode não tem mais o que inventar né é, solta ele assim aqui na drecida pra ver se ele vem na sua barriga e maia na sua barriga que falta de tecnologia esse mercado não a rampa e a gente tem que empurrar o carrinho, não é possível ó gente, a vista daqui é demais olha como é bonito a vista daqui conforme você sobe a rampa, ó acho muito chique e é um mercado muito bonito também tem um fechado tudo novo aqui gente, tô meio perdida a gente já pegou suco pra levar fósforo dá uma olhada a gente tá indo por corredor, porque ainda é estranho né vamos ver agora, vamos levar sabão em pó vamos levar o homo? o homo tá R$14,90 ruim aqui não vamos mais comprar aqui porque tá tudo muito caro pelo pão fortinho tava mais em conta tá bom pelo pão fortinho tava mais em conta mas não tá muito bom o preço não então a gente vai pra outro mercado uma hora depois e não teve jeito gente a gente veio aqui no supermercado com o batom mesmo que eu achei que tava mais caro mas tem mercados mais caros na cidade também a gente parou tomar um sorvetinho agora pra ter energia pra fazer as compras o meu tá derretendo enfim gente estamos no nosso mercado mesmo não teve jeito vou levar não é vlog? não tem problema não eu vou levar dois bom vou escolher aqui acho que eu vou levar o assolan que ele é mais em conta vou levar pouca coisa hoje gente porque a gente só tá repondo tem bastante coisa lá em casa acho que eu vou levar três só desse uau porque eu tô com bastante desinfetante lá também levar vamos lá hoje a gente veio em dois carrinhos pra separar direitinho vou ver o valor pra eu colocar na calculadora 298 esse mês a gente vai levar de novo gente o Rexona o mês passado a gente também comprou porque é muito bom procurem pra vocês comprar o sabonete da Rexona tá 1,39 a gente vai levar três porque já tem cinco lá em casa então não é necessário né é só pra repor comprei um rodinho de pia ó que o meu saiu a borracha eu não vou mais usar aqui eu vou jogar fora porque aquele lá não tá puxando mais nada é não é é acho que é o absorvente não precisa vamos pro próximo corredor pronto gente comprei as feitas agora vamos passar no caixa e ver quanto que deu a brincadeira acho que só queria ter dado mais um pouquinho mais 500 reais vamos ver chegamos graças a Deus gordo tá aqui gordo oi filho aí gente a gente trouxe as coisas da geladeira tem mais ali que o Leandro tá entrando com elas porque o mocinho outras entregue com esse calor né e coisa de geladeira tem que tomar cuidado então a gente trouxe tem pouco aqui no meu braço mas um pouco o Leandro vai pegar lá daqui a pouco o moço entrega o restante a gente vai mostrar as compras nesse vlog mesmo pra vocês tá e cada mês eu diferencio um mês eu mostro no vlog no outro eu mostro separado a gente trouxe os frios aqui eu considero que a gente comprou muita coisa na hora que chegar as compras vou mostrando aos poucos pra vocês a gente gastou 516 gastamos um pouquinho a mais que o mês passado que deu 461 mas não foi muita diferença né e a gente trouxe mais coisas eu senti então Leandro pegou um pãozinho eu trouxe a minha uvinha que eu amo trouxe esse pedaço aqui de mamão formosa eu estava morta de vontade de comer batata frita sabe tava R$3,69 esses pacotes aqui da marca LAR batata palito aí eu trouxe duas ó trouxe porque o moço na entrega já tinha bastante entrega na frente como eu falei pra vocês são pra não estragar né um toddy esse é o toddy menor que a gente trouxe ainda a gente compra o maior que a gente compra dois hashtag toddy é melhor que Nescau isso que é a dica comprei dois pós de sorvetes desse esse é Chicabum e esse é napolitano são da Kibum aí vamos pras carnes tá ó aqui tem mais ou menos um quilo de coxinha da Asa R$11,85 um quilo de salsicha da Perdigão também deu R$9,35 aqui eu pedi carne de panela aí ele fez pedacinhos da paleta pra mim deu R$14,96 tem quantos um quilo e quatro certinho aí vamos aqui aqui tem alcatra pra bife ó um quilo R$25,30 aqui a gente tem praticamente dois quilos o chiflé de frango o sassano que é o que eu sempre falo pra vocês são os pedaços mais desmontados aí eu não pode deixar ligar o Leandro tá ligando o vento aqui pra enquanto eu gravo não passar calor né gente eu peço pra ele pegar os dois quilos colocar em pacotinhos e meio assim já tá organizado no congelador aí deu R$26,13 aqui também a sem moída eu tenho dois quilos R$29,36 então essas são as carnes pro mês dá suficiente daqui a pouco chega o restante das compras eu mostro pra vocês tá bom gente gente a compra ainda não veio mas tá um olha esse tempão de chuva e bastante vento isso começou dando uma chuviscadinha inclusive mas olha olha essas nuvens que legal é engraçado e os cachorros tão aqui desesperados eles são um medrosão né Ramiro vai ele vai guardar a moto mas acho que é só talvez seja só essa nuvem passando olha isso daqui gente peraí olha fica formando assim fica tá muito top acho bonito eu tenho medo mas acho bonito mas enfim vamos ver né já tá começando a dar raiva eu vou entrar aqui que Deus o livre guarda gente do céu a chuva aqui veio até a mena mas a gente precisa orar pelos nossos irmãos olha isso 200 pessoas desaparecidas né nessa barragem aqui que rompeu a gente fica até com piedade e compaixão pra essas pessoas misericórdia vamos morar né gente não sei quando vai sair esse vlog mas se houver alguma vítima fatal é pela família porque não é não é fácil não janeiro as vezes é um mês de tragédia misericórdia Deus tenha piedade dos nossos olha muito feio e paralelo a isso eu tô aqui assistindo a cidade alerta né paralelo a isso tem uma chuva muito forte em São Paulo também que sofre muito com isso né então Deus tenha piedade de nós que a gente ore pelos nossos irmãos também né gente aqui foi fraquinha a chuva não tem nada demais não lá ó acalmou o vento Leandro tá até ali fora tá tranquilo mas vamos orar pelos nossos né eu tô aqui ainda guardando a compra acompanhando e também orando né gente só Jesus mesmo gente as comprinhas chegaram vou mostrar tudo pra vocês peraí que eu vou virar uma câmera vou virar uma câmera vou virar minha câmera né tá uma bagunça aqui ó tem compra pra todo lado mas vou virar a câmera vou detalhar tudo já falei pra vocês que deu 516 já mostrei também as misturas né os frios enfim e vou mostrar que tá aqui na mesa tem bastante coisa pra mostrar vamos lá então vamos começar pra vocês terem noção tem coisa aqui tem mais algumas coisas aqui tem água sanitária ali tem a Rosalie minha cozinha tá bagunçada tem fruta ali e tem leite aqui mas vamos começar mostrar pra vocês gente ó um abacaxi eu comprei duas vou mostrar nessa é normal gente duas esponjas de aço dessa da Solan uma que inclusive já caiu da minha mão né então vamos jogar aí vamos aqui é que é muita coisa gente vou olhando por cima fósforo dois cremes de leite tem mais um aqui aí o Leandro comprou ele falou que vai comprar um temperinho por mês comprou salsa desidratada aqui nós compramos novas escovinhas de dente três sabonetes que eu mostrei pra você no vlog que agora a gente compra da Rexona compramos uma Colgate que a gente já tem um fartinho de pasta de dente aqui eu comprei quatro leite condensado que é uma mistura lácteo né que a gente que não tem leite moça a marca moça tá muito caro gente então eu compro desse daqui mesmo da Triângulo comprei dois molhos de tomate aqui tem o milho aqui tem o milho aqui e aqui temos milho e ervilha e o molho de tomate aqui foram três um sabão em pedra neutro dois desses daqui ó odorizadores ambiente que eu já falei pra vocês em outros vídeos que compram no supermercado que eles são maravilhosos também esse é de talco tem esse outro aqui também de lavanda o que não pode faltar gente downy né que vocês sabem né gente que não falta não downy 9,99 esse daqui de 500ml dessa vez eu comprei da tampa azul porque não tinha da roxa tá o uau eu comprei três que eu mostrei pra vocês também um pouquinho antes ó e tem mais dois aqui toge também comprei um pequenininho que a gente trouxe pra tomar café da tarde e compramos esse grandão aí um vinagre três óleos dessa marca aqui concórdia o óleo tá 3,19 deu uma subidinha bandejinha disso daqui que eu vou chutar que é brócolis mas eu acho que é tava bem baratinho comprei duas tem mais uma ali atrás aí batata palha agora a noite eu quero fazer um estrogonofe vou mostrar tudo pra vocês vão vir pra cá aqui tem muito suco que vocês sabem que a gente sempre compra o Leandro pegou quatro bolachas passatempo também tá aqui pra mim eu comprei essa bolacha porque de bolacha só isso que eu gosto gente ó só isso bolacha de maisena de água e sal também peguei duas pipocas de micro-ondas pra mim comer às vezes ó porque a outra eu sempre queimo então comprar de micro-onda sempre as pessoas falam que é menos saudável e tudo mas duas também não vai matar ninguém né gente vamos combinar aí aqui um biscoito polvilho olha o tamanho disso aqui tava 6 reais duas caixas essas aqui de sabe nesse carro cereal tava 6,99 na realidade o preço sugerido é 6,99 mas ele tava 6 reais aí eu comprei duas o ponto pra cá pra ficar mais fácil esse salgadinho aqui que é um salgadão às vezes não tem nada pra comer a tarde a gente compra mesmo gente eu peguei também umas quatro gelatinas eu gosto sempre de ser gelatina que você vai receber uma visita faz uma gelatina lança o leite condensado da mesa a visita se serve com gelatina e leite condensado não tem erro então eu comprei quatro é que tá aqui no meio né aí homo que vocês sabem que eu tô usando bastante agora só não lembro o preço viu gente mas enfim comprei uma caixa de bis aqui também temos rosquinha essa de coco que é que eu compro e levo pro meu pai que ele ama e essa daqui que é a do Leandro o Le sempre compra pra pós treino esse suplemento isotônico aqui ó ele comprou dois essas coisinhas são dele né aí tem desodorante da Bozano esse mês eu comprei lava louças da Triex que tava mais barato aí eu só comprei três ó que tava mais em conta já mostrei os desinfetantes tem o alquinho aqui eu sei que tem gente eu só não tô achando aqui deve tá aqui no meio da bagunça depois eu mostro eita epa epa caiu tá aqui ó a gente sempre escolhe um doce o meu foi a caixa de bis que eu mostrei pra vocês e o do Leandro é essa barra de chocolate da Laca e aqui o rodinho novo esse rodinho custou dez e pouca gente mas ele tem aquele suportinho de pregaste que não azuleja né porque o meu rodinho tá sem borrachinha aí aqui acabamos vamos pra cá que eu vou mostrar na real a bagunça aqui pra vocês ó tem mais uma pipoca do que tava lá vamos ver o que mais tem mais as gelatinas que eu mostrei pra vocês aqui eu comprei mandioquinha esses dias eu fiz um purezinho de mandioquinha fiquei apaixonada comprei abacate que eu tava morrendo de vontade de vitamina de abacate morrendo berinjela batata e a face de bola pra vocês verem como eu sou né gente maracujá sem contar os frios que a gente já comprou aí aqui tem esses dois fardinhos de leite que vem seis caras a gente comprou doze a gente já tem mais três leites aí esses eram que tava mais em conta é da marca Jussara tava dois e pouca também tava bem baratinho e aí aqui na sacola água sanitária compramos compramos três é isso mesmo então gente aí tudo isso que eu mostrei pra vocês mais as misturas aí tudo ficou 516 eu acredito que esse mês eu comprei muita coisa por pouco valor depois vocês comentem aqui embaixo se vocês acham eu gastei muito eu gastei pouco tá porque esse mês eu me surpreendi olha que vocês viram no começo do vídeo que a gente foi em outro mercado achando que outro mercado tava mais barato e gente pasmem consegui comprar muita coisa graças a Deus vou guardar vou mostrar mais ou menos pra vocês como funciona a organização aqui no armário ó gente como vocês podem ver eu vou agora limpar aqui o armário que caiu o arroz agora a hora que eu tirei eu não comprei feijão porque vocês estão vendo aqui ó que eu tenho feijão lá tem dois pacotes aqui tem um meio aberto e um aberto ainda tem uma bolacha de água e sal tem sal tem trigo tem macarrão aí eu meio que passo essas coisas pra cá vou limpar tudo aqui que essa parte aqui eu já limpei pra pôr as outras coisas tchau Legenda Adriana Zanotto 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 Coloquei um cubinho de caldo de galinha, um pouco de colorau e um pouquinho de sal, aí eu tô deixando fritar aqui, aí vocês sabem, eu sempre coloco só o creme de leite e molho de tomate, eu não uso as outras coisas. Aí eu vou deixar a batata palha aqui pra acompanhar, o arroz eu já tenho, essa vai ser a nossa jantinha. A jantar tá pronto, jantar tá pronto, estrogonofe, eu cozinhei brócolis, temperei, tem arrozinho e batata palha pra gente comer acompanhado, eu não sei vocês, mas eu já fui comendo a batata palha antes, ó, é um vício, né, não tem jeito. Tá pronto, agora vamos papar. Gente, hora de sobremesa pegamos sorvete, vocês viram que a gente comprou, tamo assistindo esse humoristas pelo mundo, humorista do mundo, tamo gostando. E olha o estado da pessoa no final de um dia tão corrido e tão produtivo igual esse, né, gente? Eu gostei muito de gravar tudo pra vocês, ficou um vlogão muito completo, então assistam até o final. Quem assistiu até o final aqui, eu quero que vocês comentem com a hashtag vlogão da Manu. Só pra eu saber quem assistiu de fato até o final, coloquem a hashtag vlogão da Manu, mas não coloquem só isso, comentem sobre o vlog em si, tá bom? Não só insiram a hashtag no comentário de vocês, que eu quero saber quem são aqueles inscritos que ficam com a gente até o final do vídeo, tá bom, amores? Eu vou ficando por aqui, que agora eu quero dormir, em nome de Jesus, já tá tarde. Espero muito que vocês tenham gostado, não se esqueçam de clicar no gostei, comentar o que acharam e inscrever-se no canal, tá bom, ó? Um beijo no coração de vocês, Deus abençoe, amo vocês, Jesus também, e até o próximo vídeo. Tchau!